Você, minha Deus é pensada, amor de Deus Pensada, pensada, a lá, a lá, a lá, a lá A lá, a lá, a lá, a lá, a lá A lá, a lá, a lá. A lá, 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 a Cadu, santo, santo, profundo ao seu ombro. Cadu, santo, louva, minha alma me atingiu. Cadu, santo, louva, minha alma me atingiu.